Música Música Eu ia no outro braço e vim, eu vim mais braço, isso, esse braço aí, ó. Vamos entrar, vamos entrar. Vim no braço. Vim no braço. Cuidado, os braços estão perto. Vim no braço, meu irmão. Vim no braço. Vim no braço. Vai filmando, vai filmando. Vai ver o que eu tô ali que tá centrado. Não, Mariano, tem que ter mais braço que ele. Isso. Vim no braço. Vamos filmar, vamos filmar. Vai, Mariano. Vai, Mariano. Vim, vai, esse braço, vai filmando. Mas tem que ter mais pra caramba. Vim no braço, Mariano. Vim, sim, sim. Vim no braço. Vim no braço. Vim no braço. Vai, Mariano. Sai pra junto, Mariano. Vamos pesar. Vamos pesar, se anem isso aí, deixa vontade aí, Mariano. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos, vamos... Vamos, vamos... Vamos o prasco. Deixa o meu. Vai, vai lá, Mariano... Vai! Vai, vai lá! Vai, vai! Tá parecendo esse. Tem dois prascos. Deixa o meu, Mariano. Deixa o meu. Vai, e fome? Vem com os reis e saí para o padrinho e pedi. Agora! 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 Vem com o Romain e saí, Mariano. Olha o braço, olha o braço. 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 Isso, olha o braço. Dá barrigado e corre para o lado. A dor do barriga, dá barrigado e sai para o lado, Daniel. Só defender. Não dá o braço, não tem que troca. Tem que sair do padrinho, Mariana. Coloca no braço. Vai sair do padrinho, Mariana, deixa ele posturar não. Vai sair do padrinho! Vai sair do padrinho. Fala o peixe, fala o peixe. Fala no peixe! Coloca no braço. Coloca no braço, isso. Vai sair do padrinho, vai do lado, Mariana. Isso, sai do padrinho, com o lado. Vai sair do padrinho. Coloca no braço. Olha aí, olha aí, olha aí, ele tá aí, olha aí Ele sai do quadril, maluco Braço colado, braço colado, Muriano Olha o que? Escurra, Muriano, curra Tem que escurrar e sair, dica Vamos sair do quadril Olha o braço, cuida com o milota, olha o milota Muriano, sai do quadril, olha esse braço aí, olha o braço Pega o braço, pega o braço Pegou Ame essa, não tá no outro Vai pro braço, Muriano, vai pro braço Vira pra quem é pro ladrão Mariano, vai pro braço, vai pro braço Mariano, vai pro braço Mariano, vai pro braço Mariano, vai pro braço Mariano Obrigado. Obrigado. Obrigado.